Oi! Vocês estavam muito me perguntando sobre como eu edito as minhas fotos. Por quê? Há um tempo atrás, quando eu fiz o meu vídeo sobre a primeira edição de fotos do Instagram, como editar as suas fotos, eu postei esse vídeo aqui no canal, então você já pode ver nos cards como é. Eu ensinava como editar a minha foto de uma forma geral, então como privilegiar a iluminação da foto, como privilegiar a nitidez da foto, saturação, como deixar as fotos perfeitas, como esses exemplos aqui. Só que, depois, assim que eu fiz aquele vídeo que eu postei no canal, eu passei a fazer uma nova modalidade de edições. Agora, as minhas edições do Instagram, elas incluem montagem, fontes, PNG, então fundo, transformação de imagem total, assim, eu modifico o lugar onde eu estou por outro, e elas passaram a ficar mais avançadas, uma edição mais avançada, como essas que tu pode ver aqui. Então, se tu quer aprender a fazer esse tipo de foto que eu mostrei, que eu não consigo mais não fazer o meu novo estilo agora do meu Instagram, inclusive segue meu Insta, porque ele é muito bom. Essas fotos, vai dizer, não é pra qualquer um fazer. Exige trabalho, exige dedicação, e dedicação é o que eu mais tenho, porque eu amo postar fotos no Instagram, eu amo fotos, além de tudo, e eu amo também o meu trabalho no YouTube, então eu tinha que trazer pra vocês esse vídeo importantíssimo. Eu não sei se tem pra Android, mas tem pra iPhone, provavelmente tem pra Android também. E esse aplicativo, ele é gratuito, ele te permite fazer muitas coisas sem regras, então ele não vai dizer assim, tu só pode fazer isso nesse botão. Não, é meio que um aplicativo livre pra ti, com o poder dos teus dedos, fazer o que tu quiser. Basta tu ter criatividade, e é isso que vocês vão ver nos minutos a seguir, onde eu vou editar um projeto inteiro. Então, vai ser um vídeo mais longo, sim, porque tu tem que ver cada passo a passo. E eu tentei mostrar quase todas as possibilidades de se trabalhar com esse aplicativo. Deve faltar um detalhe ali que outro, que talvez nem eu saiba, porque usar esse aplicativo é uma descoberta, eu tô te dando meio que de mão beijada, mas eu quero que tu em casa descubra ainda mais elementos sozinho, porque o que importa é a tua criatividade. Tem gente que fala às vezes, ai, mas é porque eu uso um muito melhor. Então, gente, pra editar meus vídeos eu uso o Filmora. É o melhor editor do mundo? Não. O meu trabalho é um dos melhores do mundo? É. O meu Instagram, durante todos esses anos, eu praticamente não usava nenhum elemento externo, né? Era sempre só as edições puras ali do Instagram. E mesmo assim, é um Insta de ponta que quase ninguém faz. E as pessoas que estão lá usando esses Photoshop, estão se gabando do melhor aplicativo, tem um Insta mais ferrado que um lixão, um grande lixão de um tolho de lixo. Então, assim, o que faz o teu trabalho ser bom não é necessariamente o meio que tu use, e sim a tua vontade, a tua inteligência, a tua criatividade e o teu talento. Com esse aplicativo que eu vou mostrar agora, eu me dou muito bem com ele. Eu faço trabalhos incríveis com ele. Se tu conhece um melhor, tu pode indicar, é claro, nos comentários. Mas eu vou continuar com ele, porque eu acho prático, eu acho fácil. E, assim como eu falei, inúmeras possibilidades. Por favor, curte esse vídeo, porque foi um vídeo demorado de fazer e porque eu amo muito vocês. E comentem aqui embaixo o que vocês mais gostam em mim, além de se esse vídeo foi útil pra vocês. XO, XO. Não se esqueça de me seguir no meu Instagram, arroba lolifoda. Arroba lolifoda. Lá você vai ter um pouquinho do melhor que existe no mundo. XO, XO. E aqui tá o grande segredo das minhas edições mais elaboradas. Esse é o Bazarte, um aplicativo gratuito e super fácil de tu trabalhar. Aqui no rolo do Bazarte, fica salvo todas as fotos que eu já editei com eles. Elas vão ficar salvas no rolo Bazarte. É um aplicativo que te permite fazer muita coisa sozinha, sem muita determinação, sem muita regra. Então, tu pode fazer o que tu quiser. Agora, agora olha lá pra baixo junto comigo e clica no botãozinho que tem um mais escrito, o símbolo do mais. Subiu, escolheu a foto, rolo da câmera, aí tem todas as fotos da minha galeria. E a gente vai escolher trabalhar hoje com a Cristina Aguilera. Então, ó, espera carregar. Chegou! Olha, de novo lá pra baixo comigo, já tem várias opções pra te trabalhar nessa foto. Agora que a gente escolheu ela, lá embaixo nós vamos clicar na opção tamanho de moldura. Quando eu vou fazer vídeo pro YouTube, eu uso paisagem, as thumbs, né? Quando eu vou usar uma foto no Insta, geralmente eu uso a opção quadrada. E quando a foto do Insta é aquela mais expandida, eu uso a opção retrato. Seleciona o tamanho que tu quer trabalhar de foto. Clique em OK. E vamos começar. Agora, olha as opções ali embaixo. A gente vai clicar primeiro na opção cortar. Então, vai pegar a borrachinha e com o teu dedo, tu começa a fazer uma limpa geral na foto. Eu gosto de primeiro dar essa limpeza geral pra depois cuidar dos detalhes. Por que a gente tá limpando, cortando o externo da foto e deixando só a aguilera? Porque nós vamos escolher um fundo pra ela. A gente vai mudar o fundo dessa foto. Agora que tu fez o recorte mais geral, a gente vai ali no lado direito, escolher as cores, os fundos. Então, clicando no sólido, nós temos todas essas tabelas de cores. Ó, várias opções bem legais. Eu gosto muito desses sólidos. Você pode escolher qual combina melhor com a tua foto. Nós temos os gradientes. Tem cores muito bonitas, mescladas e bem modernas. Então, tu pode escolher uma variedade bem legal. E agora, tem esses temáticos que vieram por causa do Natal. Eu não gosto muito desse padrão de Natal em específico. Menos o de estrelinhas, que eu acho lindo. É o único desse padrão. Então, nos cenas de Natal, tem vários que eu já usei nas minhas próprias edições do Insta. Vocês vão reconhecer aí. Que tem fundos muito bonitos pra gente trabalhar na foto. Ó, vamos escolher esse por enquanto pra fazer a aguilera. Acho que vai combinar com ela. Agora, a gente posiciona onde mais ou menos a gente quer que ela fique. Pra dar uma ideia de realidade. Nós vamos pôr ela do ladinho da árvore. E agora, vamos para os cortes mais detalhados. Tu tem que dar um zoom nesse momento. Pra que o teu poder de corte fique menorzinho. Tá vendo? Tu vai bem nas linhas demarcadas do traje dela. Pra que mostre só a roupa e dê a ilusão de que ela tá em outro ambiente. Eu faço muito isso. Como que seria recomendado pelo Bazar, né? Que tu comprasse uma nova versão. Pra ter esse cursor de apagar menor. Só que pra que? Se tu pode dar um super zoom. E cortar bem pequenininho o que tu quer. Todas as extremidades. Tá vendo? Dá bastante zoom. Que tu diminui o cursor automaticamente. E tu não precisa pagar nada por isso. Então, é muito legal tu cortar esses extremos. Esses lugarzinhos bem pequenininhos. Porque dá muito mais naturalidade pra tua montagem. Não necessariamente tu quer naturalidade. Mas vai parecer que a tua ideia tá mais bem montada. Olha só. Esses recortes bem pequenininhos. De novo, a gente vai polindo a foto. Porque, gente, eu juro que eu levo uns 20, 30 minutos. Só numa edição desse tipo. Aqui eu tô fazendo bem exemplificado. Não vou perder todo o tempo que eu perderia numa foto minha. Mas tu vai pegar bastante a ideia. Então, ó. Fizemos uma segunda limpa. Ela tá bem mais, né? Limpinha. E vamos depois ir cada vez mais polindo cada vez mais. Tirando cada vez mais o fundo antigo da foto. É um trabalho demorado. Tu tem que ter paciência. Mas eu acho muito simples. E pra mim é muito prazeroso brincar com o Bazzart. É por isso que eu escolhi esse aplicativo pra mim. Eu não tenho o costume de fazer montagens no computador. Fazer Photoshop no computador. Porque eu não gosto muito do computador. Eu prefiro o celular. Eu acho tudo muito mais prático. E tu pode chegar num resultado perfeito. Ou quase idêntico ao de um Photoshop profissional. Ai, Loli. Mas tu já tentou algum outro? Eu conheço um que é muito melhor. Se tu conhece um que é muito melhor, faça uso dele. Eu me adaptei com o Bazzart. E é o que eu mais uso hoje. Não vou deixar de usar. Olha só que interessante esse detalhe que a gente vai cortar. Não cortei ainda porque tô na dúvida se aquilo ali faz parte do casaco dela. Ou se é uma parede. Então, ó. Vamos delimitar os espacinhos. Esse sapato dela é complicado de entender. Por isso eu vou deixar ele pra cortar por último. Então, vocês viram que eu cometi um errinho ali. Cortei demais. Tu pode clicar lá embaixo em voltar. E aí aquele erro vai ser desfeito. E tu pode cortar de novo. E tcharam! Está mil vezes mais polido. Ainda falta, é claro. Mas assim a gente pode trabalhar mais fácil com o fundo. Entender o que a gente quer e etc. Ali em cima tem essa faixa branca. É super importante a gente tirar, né? Pra que não pareça que foi uma imagem pega de algum lugar. Cabelo é muito difícil, gente, da gente cortar. Então, é sempre melhor que a pessoa tenha um cabelo como o dela. Que está num formato mais arredondado ou bem liso. Porque se for um cabelo muito rebelde, fica complicado de fazer um trabalho legal. Agora, lá embaixo de novo. Vamos aprender a adicionar fontes. Aqui tem várias fontes. Elas são comemorativas. Creio que a cada mês, a cada ano mudem. Tu escolhe o tipo que tu quer. Escreve o que tu quiser. Então, tu pode pôr uma marca d'água, tu pode escolher a cor, tu pode pôr teu nome, pode pôr uma escrita xingando tua melhor amiga. Tu faz o que tu quiser. Olha só. Viva a La Vida Coldplay. Tu pode escolher várias cores. E aplicar a melhor pré-foto. Vamos pôr essa em cima do vestido da Aguilera, porque ela vai ficar super modernete. É claro que aqui é um exemplo pra te ver o quão amplo é esse aplicativo e quanta coisa tu pode fazer. Vamos no texto de novo. E eu vou te mostrar que escolhendo qualquer fonte, tu pode usar emojis. Então, tu pega um emoji tal, tu amplia ele como se fosse um PNG e pronto. Já tem um caixão neste lindo cenário mórbido da Cristina Aguilera. Vai lá, pega qualquer outra fonte, pega outro emoji e monta uma brincadeira com isso. Então, eu vou usar esta linda patente pra pôr este caixão dentro. Vamos virar a patente lá embaixo. Tem a opção virar, tá vendo? Vamos virar esse vaso sanitário pro outro lado. Olha, tu pode pôr a Aguilera pra cima do vaso sanitário, tu pode pôr pra baixo. Cada item na tua montagem, tu pode movimentar, girar, virar, pôr pra cima, pôr pra baixo do jeito que tu quiser. Vamos virar a patente. Vamos inserir este caixão dentro dela. Tu tem que usar a tua criatividade e ir se divertindo que melhor vai ficar. E agora é o seguinte, vou te mostrar tudo o que tu pode fazer nesse aplicativo, tá? Nós vamos excluir o fundo. Tu pode entrar em figurinhas. E além daqueles fundos que eu te mostrei, em figurinhas tem várias opções de fundo que tu pode usar. Então, ó, tem aí rabisco de Natal, espírito festivo, ano novo. Os formas eu uso muito. Faíscas de aniversário tem umas bem legais. Então, tu desce. E tá vendo, ó, lá embaixo tem um fundo de confete. Marquei um, volto. Vou ir no beijinhos. Gosto muito dos fundos do beijinho. Vocês vão ver aqui em várias fotos do meu insta eu uso. Lá embaixo, ó, tem o das nuvens e aqueles brilhos. São lindos pra usar de fundo. Pega as três figurinhas e tu vai pôr na tela pra decidir qual que vai ficar melhor na tua montagem. Então, como é que eu faço? Eu diminuo, eu amplio essa, boto pra baixo e pronto. As que sobraram a gente diminui pra ver se depois a gente vai querer trocar esse fundo. Hum, olhei, não gostei muito. Acho que não combina, não aparecem minhas letras. Vou trocar esse fundo de novo. Então, ó, vamos fazer umas modificações. Mas tô tentando, tentando e esse fundo não colabora. Então, o que a gente faz? Exclui este fundinho, que a gente já sabe que não vai usar ele. E pega aquelas figurinhas que estavam bem pequenininhas e ampliamos de novo. Ó, bota um zoom, super zoom. Clica lá embaixo em para baixo. E, hum, não é que combinou? Ficou lindo. E ficou mesmo. Aí tu ainda pode testar as nuvens. Tô na dúvida. Quem sabe as nuvens não ficam melhor? Pega e põe as nuvens para baixo. Amplia e põe para baixo. Ai, gente, que arraso! Cristina está bombando. Mas será que eu vou ficar com esse fundo? Não sei, não mostra toda a minha personalidade. Vamos manter o fundo antigo. Aí tu pega e exclui simplesmente a figurinha de trás, que tu não vai mais usar, né? E agora nós vamos usar PNG. Então vamos nas fotos. Escolhe lá na galeria o PNG que tu quer. Já tinha salvo, no caso, essa rosa. O que é um PNG? Justamente isso. Essa imagem transparente, que não precisa de corte. Aí posiciona, vê o tamanho que tu quer. E tcharam! Põe na mão da Cristina. Nossa, gente, que lindo! Ela está segurando uma rosa para o velório dela. Só que o que acontece? Digamos que tu quer um outro PNG. O que tu vai fazer? Vai lá no querido Safari. Porque eu vou te ensinar como salvar um PNG. Como pegar um PNG. Ok? Vai escrever PNG de urso. Ursinho. Aí vai aparecer uma série de imagens transparentes. Já transparentes, sem fundo nenhum para te usar. Ó, tá vendo os ursinhos que eles te mostraram? Clique em imagens. Só que esses ursinhos estão muito infantilizados, né? Um ursinho cartunizado. A gente não quer um ursinho assim. A gente quer um ursinho de verdade, de pelúcia. Então, escreve PNG ursinho de pelúcia. Claro que quando tu pesquisar em inglês, também vai ter várias opções. Então, eu recomendo que tu pesquises nas duas formas. Português e inglês. Ó, achamos. Agora, tu escolhe qual tu quer. Esse não é PNG, porque tu vai ver que o fundo tá branco. Então, não vai ficar transparente, vai ficar branco. Vamos ver se o outro vai ser PNG. Não era tão bem. Tcharam! Esse é PNG. Tá vendo que a imagem tá quadriculada em volta dele? Significa que ele é transparente. A imagem tem que tá quadriculada. Salvamos. Voltamos para o bazar-te. Clica lá no mais. Pega o ursinho na tua galeria. O fundo tá preto, porque ele não tem fundo. E tcharam! Totalmente transparente e prático pra te usar. Bota o tamanho que tu quer. Posiciona como tu quer. E olha que amor. Até parece que ele é de verdade em cima do vaso sanitário. E agora, a foto tá praticamente pronta. Mas o que tá faltando? A montagem, a moldura. Pra isso, a gente vai salvar a imagem. No bazar-te. Vai abrir a galeria. Vai pegar essa imagem de novo. E agora, quando ela estiver salva, nada vai movimentar mais na tela. Ou seja, tá tudo fixado, porque te salvou. Não tem mais como tu editar neste momento que já está posto. Então, a aguilera vai estar no mesmo lugar. Olha, quando tu movimenta a foto, movimenta a foto inteira. E não os itens que antes estavam colados. Agora, a gente vai escolher o tamanho adequado. Aquela coisa de medição que eu falei pra vocês, depende da tua proposta. Vou ficar com a moldura mesmo mais aberta, maior. E a gente vai diminuir um pouquinho a imagem, deixando com que as bordas quadriculadas apareçam bem. Pra caber adequadamente no Instagram. E vamos escolher um fundo para fazer esta moldura. Olha que bonitinho, ficou bem delicado com esse fundo bege. Então, temos o rosa, laranja. Acho que vai ser o bege mesmo, mas vamos olhar as outras opções. Uou! E então, nós definimos com o fundo bege essa nossa moldura. Salvamos de novo na galeria de fotos. E agora o próximo passo é simplesmente editar a foto no Instagram. Porque aquela foto não estava editada. Então, ó, abrindo o editor. Para fazer essa parte, tu tem que aprender no meu primeiro vídeo sobre edição de fotos, como editar perfeitamente sua foto do Insta. Olha, vai aumentando até encaixar perfeitamente. Eu não gostei que essa borda está muito larga. Então, a gente vai voltar no bazar-te e ajeitar um pouco essa borda. Aí tu aumenta a imagem, porque a borda vai ficar mais fininha lá no Insta. Salva de novo. E é isso, gente. É um teste. Tu vai testando até tu achar o que tu mais gosta. Aí chega no Insta de novo. Já pega a outra foto salva. Já vai aparecer. Apareceu. E olha, agora está bem mais fininha a borda da moldura. Mas não está aparecendo embaixo. Então, a gente volta no bazar-te. Está vendo que não está aparecendo? Só com o zoom aparece muito. Então, temos que ajustar isso de novo. Ai, Loli, mas que chatice. É, tem que ser paciente. Ó, vamos tentar de novo. Ver se vai se encaixar melhor agora. Ó, melhorou. Não ficou perfeito. Quando eu faço no meu Instagram, eu levo muito mais tempo até ajeitar essa borda. Que eu gosto que tenha a borda em cima e nas laterais. Tipo, borda em todo o torno, né? Da foto. Mas aí é um exemplo. Então, é só pra te explicar. Que tu tem que ir testando mesmo até regularizar bastante o tamanho da moldura que tu quer. Ai, vamos para as edições. Tô dando um exemplão aqui. Se tu quer mesmo saber como editar, vai no meu primeiro vídeo de edições. Olha só que linda que a guileira tá ficando. Tão brilhosa. Hum, que delícia. Aquela nitidez pra realçar seus olhos. E pronto. Vamos clicar em concluir. E olha a diferença. Ficou magnífico. Escreve aí uma linda frase no teu Insta. Blá, 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 blá. E pronto. E lá vai ser ela postada. Clique em ok. Compartilhar. Foi, pum. No meu caso, eu descartei apenas porque eu não vou compartilhar. E esse é o meu Insta, caso tu queira visitá-lo. Estou te dando uma palhinha das minhas lindas fotos. Todas elas, ultimamente, têm tido molduras. Já tem foto nova lá no Insta. Ó. Então, tu pode ir lá verificar. E olha que amor esse corte que eu fiz. Essas fotos sou eu que edito. Dá pra ver um mísero defeitinho, assim, em cada corte. Mas olha a perfeição desses cortes. De PNG. Tudo isso é o mesmo trabalho que eu usei no exemplo da Aguilheira. Então, tu tem que ir cortando bem rente a teus pés pra dar esse efeito legal. Usei a figurinha das nuvens, como vocês podem ver. Pus a minha marca d'água, que é importante pra todo mundo, que tem fotos bonitas. Que na internet todo mundo rouba todo mundo. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.